Eu espero justiça, gente, porque não tem, gente, não tem mais nada a fazer. Eu sei que não vai voltar, mas eu sei que desde os dois anos já era só pra Deus, fazer as coisas de Deus, fazer peça, igreja. Ela sempre foi muito focada nas coisas de Deus, eu creio que ela tá com Deus, eu creio, mas eu não consigo sossegar, eu não tô em paz, enquanto esse assassino tá solto. Eu fiz até um apelo, por causa que ela acusava um pau pau. A pergunta que eu devia ter feito na época, se eu já soubesse da suspeita da polícia é, a senhora não vai sossegar enquanto o assassino da sua filha estiver solto? Imaginar que dois meses depois a senhora seria presa, segundo o delegado, por ter matado com cinco golpes a sua filha, cinco golpes, por ter amordaçado a sua filha, não teve grito nenhum, tudo foi invenção da senhora, não teve homem nenhum pulando o muro. Segundo o delegado, a senhora amordaçou essa menina, a senhora deu cinco golpes no abdômen dela. O Nenada vai continuar fazendo pra retirar as palmeiras, e retire a palmilha. A palmilha é essa que está aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar pra você, ó. Tá vendo aqui? Isso é uma palmilha, ó. Tá vendo? Aí você vai retirar a palmilha, então você vai ter três partes. Sola, conhecer cada peça, você vai conhecer o processo, você vai se familiarizar com o calçado. Então pra você vai ser igual é pra mim hoje, qualquer calçado de vestir no pé é o mesmo calçado. Ele é composto de um cabedal, composto de uma sola com uma palmilha. São trinta e duas aulas em vídeo, você terá todo o suporte, responderemos todas as suas dúvidas, e você terá uma profissão pra você ganhar o seu dinheiro, pra você conquistar o que você mais deseja. Seja sapateiro, compre o curso por apenas oitocentos e setenta reais, ou em dez vezes de oitenta e sete no cartão. Clique no link, visite, dê uma olhada, você vai se surpreender. 127 volts, cor principal vermelha, chave lhe desliga, sim. Você vai deixar passar essa oportunidade nesse momento? Por oitenta e nove e noventa e nove, a pipoqueira, você vai se surpreender. Depois de esfaquear a filha, deixou a Jéssica já morta, com os irmãos em casa. Os irmãos então, um menino de oito anos e uma menina de dois, teriam visto a Jéssica morta, já no local, ele seria na sala, onde ela foi esfaqueada. Então, ela realmente revirou as coisas em casa pra simular uma invasão, né, que como você mesmo disse, Bate, aí ao apresentar o caso, ela disse que ao retornar pra casa, com o companheiro, viu um vulto pulando o muro da lateral da casa. O companheiro e o amigo, após depoimentos, eles entregaram álabes que provaram que eles não têm envolvimento com esse crime. Então, pra polícia, eles não são mais suspeitos, eles são inocentes, sim. Eles não sabiam dessa violência que a mãe teria cometido com ela. E o rapaz, do caminho da igreja, da Paraíba, que teria sumido. Deu essa informação à polícia, que 20 dias antes do crime, a mãe teria tentado degolar a Jéssica. Então, já há um histórico de violência entre mãe e filha. Então, mais detalhes vão ser apurados. Como eu já disse, a Débora não confessa, ela não se arrepende, então. Ela tem uma personalidade realmente fria. Ela, inclusive, falou aqui no Cidade Alerta, ela disse que queria, então, saber quem seria o assassino. E ela disse à polícia também que poderia ser até o companheiro dela o assassino. Então, eles, em depoimento, declararam tudo, disseram que ela tem um comportamento violento. O menino de 8 anos, ele está completamente abalado psicologicamente. Aí, realmente, ele está totalmente abalado com essa situação. Ele está passando por, realmente, psicólogos, né? Para tratar aí do emocional desse garoto. A criança de 2 anos está com o pai, né? O pai biológico aos cuidados e o menino de 8 anos com os tios. E ele, como eu já falei, está passando por esse cuidado psicológico para conseguir passar por esse momento tão difícil. Perder a irmã e agora a mãe, que já está presa e vai ser encaminhada, ainda hoje, bate para o presídio feminino aqui de Campos. Tiveram outros três familiares. O companheiro teve a prisão preventiva aí, que havia essa dúvida, né? Do envolvimento. Mas, agora, eles afirmam isso. Que a mãe foi a única responsável pela morte da Jéssica. E, só então, se o Ministério Público, né? Quiser aí abrir uma sindicância, quiser abrir uma investigação também com outras pessoas, né? Aí, do círculo familiar, de pessoas aí próximas da Jéssica, pode acontecer aí posteriormente. Mas, até então, o delegado, ele afirmou que, para a polícia, a única responsável é a Débora. É realmente chocante, Bate.